Café com informação, oferecimento, Comercial Carvalho, celebração eventos, Clínica Viver Estética e Construtora Boa Vista. Na série Eleições 2018, e que nós já entrevistamos várias pretensos candidatos a governador ou a outros cargos, no próximo ano, nós vamos conversar com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temisto Acristo Filho. Ele é do PMDB. Aliás, do PMDB, bem histórico, não é? Já nasci do PMDB. Meu pai pertencia ao PMDB. Pois bem, eu diria que fez o primeiro xixizinho num carro com a sigla do PMDB. Do MDB. MDB. É com o deputado Temisto que nós vamos saber com quem este PMDB, que é um pouco diferente do MDB, do tempo do pai dele, vai seguir na próxima eleição. Deputado Temisto, a divisão já começa com o ex-ministro João Henrique Sousa, pontuando aí na mídia e andando pelo interior, fazendo poeira pelo sertão, se dizendo candidato, ou pelo menos abrindo espaços para uma eventual candidatura a governador. Mas de outro lado, existem o senhor, o presidente do partido, o deputado Marcelo Castro, e outros aliados ao governo do Estado, e pouco a seguinte, próximo do candidato ao seu quarto mandato, que é o Hélito Dias. Como é que fica isso? Primeiro, é natural qualquer cidadão filiado ao PMDB ser candidato a governador. Eu não vejo isso com naturalidade. Agora, quem é candidato a governador, tem que ter, acima de tudo, aceitação popular. O cidadão pode se eleger deputado estadual ou federal, é diferente. O cidadão tem 500 votos numa cidade, mil na outra, cem na outra, e por aí vai. Nos 224 municípios pode se eleger deputado estadual. Mas governador e senador, ele é um voto majoritário, ele tem que ter... Precisa estar de olho nas pesquisas. Tem que estar bem sintonizado com as pesquisas. E o candidato, pretenso candidato, aguardador pelo PMDB, em todas as pesquisas que nós fizemos, ele não está bem. No passado, o candidato, que hoje deseja ser candidato pelo PMDB, foi para uma convenção para ser candidato a vice de Hélito Dias. E perdeu esta convenção. Então, eu fiz tudo isso com naturalidade. O que é que eu gostaria? Quem deseja ser candidato a governador pelo PMDB, o primeiro passo que deveria tomar, eu vou ajudar o meu Estado. Ele é amigo do presidente da República. O que é que já foi feito pelo Piauí? Através desta amizade. Através desta amizade. Com as grandes obras. Mas deixa eu colocar aqui. Tudo bem. Amigo do presidente da República, pode estar pregando que o PMDB e PT são como água e óleo, não se misturam nacionalmente. E como é que vai ficar aqui? E mesmo ele não tendo chance, mesmo ele não tendo êxito na sua pretensão de ser candidato, como é que ficaria PT e PMDB? O PMDB e o PT, o PT tem cinco alas, ou seis. O PMDB tem várias alas. O PMDB do Piauí é diferente do Ceará, do Maranhão, do Rio Grande do Sul. Sempre foi assim. Não é agora, não. Porque sempre foi governo? Mesmo sendo candidato, como foi em 2014, contra o Herto, aí o Herto assumiu, vocês assumiram junto. Historicamente, o MDB e o PMDB sempre tiveram várias correntes. Vou dar um exemplo aqui. Quando eu disputei em 82 pelo PMDB, eleição de vereador na capital, Osmar Júnior era do PMDB. Mas todo mundo sabia que o Osmar Júnior era mesmo, era do PC do B. Só porque naquela época o Partido Comunista do Brasil não era legalizado, assim como vários. O PMDB agregou muitas correntes de partidos. E até hoje mantém essa tradição de seguir governo. Não, seguir governo não. Quem diz, deputado, que o PMDB, nacionalmente, ele, desde a eleição de Ulisses Guimarães, que não logrou êxito, mas teve o colégio eleitoral, aliás, desde o colégio eleitoral, ele ocupa o terceiro andar do Palácio do Planalto, sem nunca ter ganho a eleição. Olha, o PMDB, ou qualquer partido político para lograr êxito para presidente do Brasil, tem que formatar um nome. E o PMDB nunca se preocupou em formatar este nome para presidente do Brasil. Ulisses Guimarães, que é um grande cidadão, foi candidato a presidente do Brasil, mas a votação foi pouca para presidente do Brasil. Então é necessário que quem deseja ser candidato a presidente do Brasil, seja pelo partido A, B ou C, tem que andar o Brasil, tem que trabalhar durante três, quatro, cinco anos, para que seu nome chegue a todas as camadas sociais do nosso país. Este nome o PMDB nunca preparou na sua trajetória. Sim, mas como se diz que não existe almoço grátis, o PMDB não vai a reboque da candidatura de Hélito Dias só pelos belos cabelinhos do índio, pelo penteado do índio. Dizem que ele quer a vice-governadoria, o cargo de vice-governador, e um lugar na vaga do Senado. E esta vice-governadoria já teria nome, The Mr. Crisfilho. Olha, nós do PMDB, nós ajudamos o governador Hélito Dias desde o primeiro instante. Na Assembleia, o governador Hélito Dias não tinha maioria no poder legislativo do estado do Piauí. E desde o primeiro instante... Desse terceiro mandato, o nome é de Meiro. Desse terceiro mandato. Desse terceiro, o pessoal disse que ele cheia de suplente. Não, nós disputamos uma eleição com o candidato do governador, nós derrotamos o candidato do governador. O candidato do governador era o deputado Fábio Novo. E logo em seguida, nós nos aproximamos para o bem do estado do Piauí. O PMDB deu toda a governabilidade possível para o governador Hélito Dias governar o nosso estado. Tem problemas o Piauí? Tem problemas o Piauí, como tem outros estados. Mas ainda está fazendo o seu dever de casa. O governador do estado está procurando fazer o dever de casa. Até o presente momento, nunca atrasou salário de servidores. Como é o caso de grandes estados. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e outros estados da federação. O deputado Tênis diz que o senhor está no sétimo mandato de presidente da Assembleia. Dizem que é o senhor, vale por todos os partidos ali, e o governador não precisa ter preocupação com o barulho da oposição, que sempre as coisas serão conduzidas em favor do governo? O governador Hélito Dias precisa, como qualquer presidente do Brasil precisa, qualquer governador precisa do poder legislativo, para aprovar as suas matérias. É importante. O presidente do Brasil é uma força danada para aprovar vários projetos que ele considera de interesse do Brasil. E, do mesmo jeito, o governador Hélito Dias. Recentemente, o governador Hélito Dias encaminhou uma proposta para o poder legislativo de empréstimo, em torno de um bilhão de reais. A Assembleia Legislativa aprovou os três pedidos de empréstimo. Foi junto à Caixa Econômica, não foi? Todos eles junto à Caixa Econômica. Mas somente um foi liberado a metade. Os outros dois... Um bilhão, não é? Não, foi liberado 600 milhões, a Assembleia aprovou 600 milhões, e aprovou dois de 300 milhões. Mas somente 300 milhões foi liberado pela Caixa Econômica Federal. E os outros dois, embora com pareceres favoráveis do Ministério da Fazenda, esses recursos não foram liberados pela Caixa Econômica Federal. Por isso, recentemente, o governador encaminhou outro pedido de empréstimo. Mas antes disso, deputado, ele entrou com uma ação no Supremo para ver se desenrola isso, não é isso? É essa mesma ação que corre lá? Não. Ele solicitou outro pedido de empréstimo. Desta vez, agora, desta vez, que podem ser bancos particulares. Ah, ele vai ampliar a alternativa também para bancos particulares. O deputado Robert Chirio estava dizendo que poderiam entrar até os bancos informais, os agiotas? Não, isso aí eu não sei. Os bancos particulares, Bradesco, Itaú, os bancos particulares do nosso país. Deputado, e esse rombo na previdência do Piauí? Dizem que, aliás, o próprio secretário Franzé Silva diz que é em torno de 1 bilhão e 200 milhões. Como é que se vai resolver esse problema? É um ponto de interrogação muito grande. O governador do Estado, o secretário de Fazenda, Rafael Franzé, ele sempre é uma preocupação, talvez, número um do governo do Estado do Piauí. No ano de 2017, nós vamos terminar o ano com 1 bilhão de déficit na previdência. O que é que acontece? O cidadão é aposentado ou pensionista. O que o governo arrecada não dá para pagar. O que é que o governo faz? Deixa de invertir na infraestrutura, pode invertir mais na saúde, na educação e outros setores. Deixa de invertir para poder pagar os pensionistas e aposentados. Então, isso aí é um problema grave do Estado do Piauí, que a equipe econômica do governo tem que meditar bastante para saber qual é o rumo a adotar para tentar resolver esse problema. Houve um barulho muito grande, semanas atrás, a respeito do projeto do governo ao pedindo aumento, quer dizer, do aumento de impostos. Mas, no bojo desse aumento dos impostos, a Assembleia aprovou um refis, um refinançamento das dívidas dos fornecedores do Estado. É no mesmo molde desse refis que o governo federal adotou? Do mesmo jeito, o governo federal até ampliou. O cidadão pode dever IPVA no Estado do Piauí, pode ser pessoa física ou jurídica no Estado do Piauí. Então, o cidadão tem que ir até a Secretaria de Fazenda, até o dia 10 de dezembro, que é o último dia, para que o cidadão, o empresário, a pessoa física, possa renegociar com o governo do Estado. Presidente, voltando à questão da futura aliança, aliás, aliança eleitoral, porque aliança administrativa existe, política existe, PMDB e o Hélio Tudias. Com relação à próxima campanha eleitoral, o presidente Temer está com uma popularidade tão baixa, que, aliás, é inusitada na história do Brasil. Ele ajudaria em que o partido dele, país afora? Ou está todo mundo querendo se candidatar, salve-se quem puder, e correndo com medo dele, correndo distância dele? Sempre eu gosto de falar que os candidatos a presidente do Brasil, nenhum deles vai tocar em temas fortes. Por exemplo, Previdência. Será que um candidato a presidente do Brasil vai dizer, Ari, não se preocupa não, você vai se aposentar só com 70 anos de idade. Não se preocupa não, você que é servidor público, você vai perder a estabilidade sua no serviço público. Então, muita coisa vai acontecer em uma campanha que os candidatos, no meu entender, a presidente do Brasil, não vão mostrar com toda clareza o que eles vão realmente fazer depois de eleito presidente do Brasil. O presidente Temer está tentando fazer reformas, a oposição critica bastante essas reformas, mas eu acredito que, no amanhã, em 2019, muitos dos que estão criticando agora alguns dos temas que o presidente Temer está colocando, vai colocar na sua plataforma. Nós vamos falar no próximo bloco com o presidente da Assembleia Legislativa sobre exatamente o que ele acha das reformas que ainda estão por ser discutidas e votadas no Congresso Nacional. Nós voltamos já. O sistema de saúde de Teresina está organizado numa rede de assistência para lhe atender cada vez melhor. As equipes do programa Saúde da Família fazem o primeiro atendimento. Se essa primeira consulta não resolver seu problema e você precisar de especialista em mais exames, não se preocupe. A mesma unidade básica onde você foi atendido vai acessar via internet a central de marcação de consultas e marcar para você. Você fica sabendo o local, o dia, a hora e o médico que vai lhe atender. Tudo mais rápido e seguro. Prefeitura de Teresina. A gente trabalha saúde pensando em você. O período de seca favorece o surgimento de queimadas. Faça a sua parte e ajude a prevenir. Não acenda fogueiras ou queime lixo próximo a áreas de vegetação. Não atire pontas de cigarro nas estradas. Não solte fogos de artifício em áreas de vegetação seca. Mantenha sempre limpos os terrenos baldios. Se possível, construa aceiros de proteção próximo a áreas de risco. Respeite o meio ambiente e jogue o lixo no lixo. Provocar queimadas é crime. Ao verificar ações suspeitas, ligue 190 e, em caso de incêndio, acione o Corpo de Bombeiros ligando para o 193. Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí. Governo do Piauí. Um estado que cresce junto com sua gente. Inscreva-se. Eu estou de volta aqui só para lhe dar um recado. Você já comprou a sua casa nova? Comprar a casa própria é o sonho de consumo de muitos brasileiros. E no Piauí, a construtora Boa Vista se dedica há mais de 30 anos a realizar o sonho de quem quer sair do aluguel e adquirir uma casa ou apartamento. Compre a sua! Boa Vista, onde eu for, com um plano facilitado, sem entrada intercalada eu vejo possibilidade, Boa Vista, onde eu for. Há 33 anos e a todo vapor, a construtora Boa Vista tem um lar que você sempre sonhou. A noite tinha tudo para ser animada, só diversão. De repente saí do ar, só soube como terminou pela internet. Fui violentada, desrespeitada. Até hoje estou fora do ar. O estupro coletivo ou não, quase sempre começa assim e termina nas redes sociais. Se você for vítima, denuncie. Ligue 180 e baixe o aplicativo Vazou. No Piauí, todos os estupradores denunciados estão presos. Governo do Estado do Piauí. Massinha era uma menina feliz. De repente, ficou triste e pelos cantos. Mas uma boa ideia ela teve. Contou o que aconteceu para a sua professora. Uma pessoa maior do que ela fez coisas de que ela não gostou. A professora ensinou a Massinha que existem toques legais e toques proibidos, que sempre devem ser contados a um adulto de confiança. A professora fez uma denúncia pelo aplicativo Salve Maria. Agora, Massinha ensina as amigas a diferença entre os toques. Vamos dar um basta na violência sexual contra crianças e adolescentes. Denuncie. Piauí, Governo do Estado. A coisa boa é ter tudo sempre pertinho da gente. Principalmente quando você encontra um lugar que tem tudo o que você precisa com aquele preço e prazo. É por isso que é bom ter um Carvalho pertinho da gente. Carvalho Supermercado. Tem sempre um bem pertinho de você. De volta no Café com Informação, nós estamos entrevistando o presidente da Assembleia Legislativa, Temisto Acris Filho. E com ele o prato é política. Presidente, a oposição do Piauí tem candidato palatável, eleitoralmente, capaz de enfrentar o veto disso? Olha, pode ter, no amanhã. Não, esse pode ter, então não tem nada. Já respondeu, já respondeu, não tem. No amanhã, porque hoje, nas pesquisas que nós temos, os candidatos não pontuam bem nestas pesquisas. O deputado, o ex-deputado Flávio Nogueira, que é presidente do PDT Regional, disse aqui, eu achei até o meio irônico, ele disse que vai acontecer de o Hélito Dias chegar e escolher, ó, vai ser tu, ou você, vai escolher o candidato para com ele disputar a eleição. Está tão fácil assim, parou? Não, mas ninguém pode brincar, não. Numa brincadeira desta, foi que Monsanta se elegeu governador do estado do Piauí. Nenhum candidato a governador, o Hélito Dias, ele pode fazer isso com a oposição, não. Ele tem que enfrentar os candidatos da oposição de frente, sem nenhum desdém para nenhum candidato da oposição. O que falavam lá, que o Atla Lira, que era o candidato, o candidato 94, na verdade, o candidato seria o Hugo Napoleão. Aí o Alferraz não topou, o Hugo deixou, entrou o Atla Lira. Era tão forte, o esquema era tão forte, que o Monsanta, que aliás, a oposição não tinha candidato, lança o Monsanta, que não era nem do PMDB, era do partido, era do PDS. Foi filiado pouco tempo. Exatamente. E o Monsanta, na maioria das cidades, se reunia nas praças, porque não tinha uma casa para onde entrar. Intervão ganhou na eleição. Mas aí a história, com relação à eleição de 2018, com o que se diz que o Hélito está muito bem nas pesquisas. Sente o nome de um candidato. Fala do doutor Pessoa, o que mais pode enfrentá-lo? Não, eu não vou falar, em nome de nenhum candidato a governador. João Vicente é candidato? Eu acho que nós devemos respeitar todos os candidatos, porque o exemplo do passado, que Monsanta venceu as eleições, e também o Hélito Dias venceu as eleições de Hugo Napoleão, venceu as eleições, que muita gente não acreditava, achava que Hugo Napoleão era imbatível. Então, o Hélito Dias tem que enfrentar a campanha como se fosse uma campanha realmente duríssima. É assim que um candidato a governador tem que enfrentar uma campanha. Mas eu só fazendo um parênteses aqui, e voltar à questão da pergunta que eu lhe fiz lá no primeiro bloco. O senhor acredita que o Temer, com essa impopularidade dele, com todas essas confusões no seu governo, ele consiga ainda convencer esse Congresso para apoiar as reformas? É um grande ponto de interrogação. Eu já conversei com o presidente Temer algumas vezes, e todas as vezes ele disse, não sou candidato à reeleição. Quero fazer a minha transição aqui, pontuar o que é que a gente pode fazer de importante para que o próximo governo possa prosseguir. Presidente, eu estou com uma informação aqui, que no final do mês de outubro, o senhor Assembleia Legislativa assinou um convênio de cooperação com o Ministério Público do Estado. Para que isso? Olha, nós temos a Escola do Legislativo, onde nós temos curso até de pós-graduação. O Ministério Público também tem a sua escola. Então, em alguns momentos, tanto a Assembleia pode fazer essa parceria com a Escola do Ministério Público, como o Ministério Público pode fazer essa parceria com a Escola do Poder Legislativo. E quero informar para a população que a Escola do Legislativo é aberta também, não só para servidor da Assembleia, mas para qualquer cidadão. Presidente, o que se diz muito é que o Lula, como potencial candidato que é a presidência da República, ele preferiria mais o Hélito Dias como senador do que governador. Aliás, já se ouviu muito mesmo, não foi só do Lula, de vários presidentes. Um governador de um Estado como o Piauí, ele atrapalha, ele aborrece mais do que ajuda, porque ele só sai daqui com o pire na mão para pedir dinheiro. E o Lula quer o senador para ter voz e voto lá no Senado. Eu não sei se o Lula tem esse pensamento, mas que o Hélito Dias tem todas as possibilidades, a aliança, de eleger os dois senadores, que no meu entender deve ser aliado do governo central. Esses dois senadores você incluiria a Regina, sendo do PT? Não, ninguém sabe. O que o Lula quer é uma pessoa fiel a ser do seu partido. De repente, sendo do PMDB, amanhã o PMDB toma uma posição e já fica contra. Como fizeram? O PP fez o que fizeram com a Dilma. O PP votou contra. O PP é aqui do Piauí, votou contra ela. Ele quer, é o candidato do partido dele. Mas é uma decisão de um conjunto. Eu não sei qual é a decisão ainda do Partido dos Trabalhadores no Estado do Piauí, no tocante, quem será o candidato a senador A e senador B. O que eu me lembro, em 2012, quando o Hélito foi candidato a prefeito e não estava bem, teria surgido a informação de que ele estava sendo candidato porque o Lula queria. E sete meses depois eu li, no Correio Brasiliense, uma longa entrevista do Lula, ele dizendo que por ele o Humberto Costa, senador Humberto Costa, não teria sido candidato em Recife, por ele o Hélito Dias não teria sido candidato em Teresina. Porque para ele, para o governo, que era o governo da Dilma, o mais importante era ter voto e voz no Senado e não prefeito nas capitais. Mas eu acho que o Hélito pode ser perfeitamente o governador do Estado do Piauí e alguém ligado a seu esquema ser senador da República. A Regina. Não, pode ser. Mas quem vai decidir é o PT. Essa é uma decisão interna do PT. Bom, embora também na outra vaga seja ou do PP ou do PMDB. Não, o PMDB não pretende, na maioria dos seus membros, o PMDB tem a pretensão de indicar, isso eu já conversei com o Hélito Dias, a vaga de vice-governador. Ah, pode abrir mão do Senado. Não, nós não temos essa pretensão. Claro muito que o Marcelo Castro seria candidato ao Senado. É. E essa vaga de vice-governador seria sua. Abra o jogo. Não. É, fica difícil você ter candidato a vice e a senador, é difícil. É, muito peso, muito peso. Aquela velha, bruta, batalha sua pela melhoria da BR-2-2. É 2-2-2. 2-2-2. É o que não sai do lugar, não é? Sai. Sai muita família. Estou vendo muita família. Até o asfalto já iniciou. É porque é difícil você conseguir recurso. Essa BR-2-2, para quem não sabe, 100% ela está feita no Ceará. 99% está feita no Maranhão. 100% no Pará. É uma estrada que tem 1.802 quilômetros. Só falta... Aí a parte do Piauí... Só falta 144 quilômetros no Piauí. Dos 144... É de Piripiri para... Piripiri, Batalha, Batalha de Esperantina, Esperantina-São João do Arraial, Matias Olímpio, Brejo do Estado do Maranhão. O deputado Átila Lira já colocou no orçamento da União para o próximo ano 300 milhões de reais. Então é uma luta que nós vamos travar a nível federal. É uma estrada que leva o desenvolvimento do nosso Estado. Geração de emprego e renda. Você liga Fortaleza-São Luís. Por esse trecho, você diminui 200 quilômetros a distância entre as duas capitais. Então são estradas como essa que levam o desenvolvimento. E é isso que o nosso país e o nosso Estado precisam. E acha que sai mesmo? Eu acredito que sai. Pode demorar três, quatro anos, mas sai. Olha aquele problema chamado Estrada da Morte lá. Aquela Estrada da Morte, muita gente não sabe, ela foi feita por Alberto Silva. Era uma estrada estadual. Em 1974. Ela fazia ligação do chamado Grande Y. Exatamente. De Floriano lá. Saiu de Luiz Corrêa, para quem não sabe, até 1970, todo o Piauí só tinha 40 quilômetros de asfalto. Foi o doutor Alberto Silva que conseguiu levar o asfalto do nosso litoral até Cristalândia. Para Floriano, para Barras, para a nossa bela Teresina. Toda ela foi traçada por Alberto Silva. Bom, presidente, como deputado faz política, mas quando ele está na presidência de um órgão, ele é o gestor. Foi bom esse ano para a Assembleia Legislativa em termos de gestão? Esse ano nós conseguimos, nós temos a TV, que é o canal 16.1, a TV Assembleia Rádio. Nós conseguimos botar a nossa TV na NET, que é o canal 7, e na Sky, que é o canal 316.1 HD Digital. E agora nós estamos tentando colocar na Oi e na Vivo a TV Assembleia, para atingir todos os municípios do estado do Piauí. Ela está toda digital? Toda digital. Quando é que, qual é o prazo para acabar com essa história de TV? Maio do próximo ano. Então encerra, tem que ser mesmo no digital. Digital. Bom, eu quero agradecer a presença do deputado Temista Cris Filho aqui no Café com Informação. Nós voltaremos na próxima semana. Café com Informação, Oferecimento, Comercial Carvalho, Celebração Eventos, Clínica Viver Estética e Construtora Boa Vista. Música 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 Obrigado.